Música E aí, galera, é bom? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago novamente Clash Royale 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 Vocês gostaram demais do último vídeo E pediram pra eu estar trazendo novamente Então como eu estou muito viciado nisso aqui Porque eu não estou conseguindo mais parar de jogar isso aqui Eu resolvi estar trazendo mais um vídeo desse pra vocês Mas não me esqueça, galera Não esqueça de estar comentando aí No comentário Qual é o outro jogo que vocês querem Que eu traga pras 5 ou 6 da tarde Beleza? Comenta aí qual que é o próximo jogo E logo logo, galera, eu vou estar fazendo isso com o Webcam Isso mesmo, vou estar fazendo com o Khan Mas pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês Vocês terão que deixar o like aí se vocês querem isso ou não Pra estar continuando a fazer esse tipo E uma nova série Um novo conteúdo pro canal Tem muita coisa nova que está por vir aí Também não se esqueça de deixar de se inscrever Divulguem Me seguem no Twitter Que é ArrobaSkyUMS Está tudo aí na descrição Dá uma confirmadinha lá Passe no canal Porque hoje teve dois vídeos também Teve as 10 da manhã E as 2 da tarde Que são o horário padrão do canal Não se esqueça de clicar no sininho também Pra você não estar perdendo nenhum vídeo Você já fez tudo isso? Mas se você já fez tudo isso Então Bem-vindo A minha família Go Porque quem faz isso Faz parte da minha família Então Bora pro vídeo Porque tá muito louco E pra quem quer saber Eu estou jogando um aplicativo Chamado BlueStack É um aplicativo que se abaixa no computador É um emulador Aí você loga com sua conta do Google Play E joga Normalmente Como se estivesse no celular Porque eu estava com dificuldade Pra estar gravando no celular Então assim Está facilitando a minha vida E muito E qualquer outro jogo Que vocês quiserem Pode mandar bala aí Pra mandar bala Assim ó Arrebenta Arrebenta Né Então Bora Porque interessa De tudo Quero mostrar como que tá Meu deck totalmente aqui Eu não entendo quase nada Disso aqui Mas eu tô começando a pegar o jeito Não sei se vocês estão me entendendo Tô começando a ficar bom nisso aqui Mas Enfim Por enquanto ele está assim Eu gostei desse jeito que está É Bom Basicamente isso Eu gostei do jeito que está Deixa eu ver aqui Em loja Em loja também não tem nada Só tem esse gorilão pra eu comprar É Novas cartas aqui 13 Vai demorar muito pra mim Novas cartas Eu tava pensando em comprar Desse gorilão aqui Pra deixar ele Bem maneiro Mas Eu posso comprar 49 cartas Eu tô pensando em comprar aqui Só que ó Entendeu Aí Mas enfim Depois eu vejo Que se eu compro alguma outra carta Chega e converte Deixa pra lá O meu gigante Ele está nível 2 Mas enfim É Bora pro que interessa Vamos pro duelo Porque o duelo é o que importa Não é mesmo? Eu já estou quase nível 3 Eu não fiz meu clã ainda Eu não sei se eu vou entrar no clã Ou fazer um Sugerei Mas talvez eu vou estar fazendo um Bem legalzinho E alguns de vocês Podem sim Estar entrando no nosso clã Então Vamos pro duelo Antes de duelo Show Tomar meu nescau Que vai ficar Abufado já Nesse lugar aqui E vamos arrebentar A boca do balão É um meu nescau Com açúcar E leito condensado Porque é muito bom Mas eu já estou demorando aqui Estragão maldito Filha da mãe Deixa eu tacar arqueira Nível 2 E aqui eu vou tacar Uma valquíria Cara maldito Olha O cara tacou bem Tacou bem Mas Ah Minha casinha Minha casinha da defesa Não tem como Essa casinha aqui Vai botar pressão Nessa parte aqui Então Ele vai ter que escolher O que ele faz Ele vai ter que botar Uns bonecos Eu devia ter colocado Essa casinha mais atrás Mas eu acho que aqui Eu vou conseguir segurar Muita coisa Deixa eu ver O que eu posso estar fazendo aqui Vou estar tacando Mais um bombardeio aqui Agora eu posso apelar Agora eu já posso apelar Aqui Eu estou pegando o jogo Bom jogo Bom jogo Pá Para de ficar fludando Meu amigo Eu estou começando a pegar Eu estou começando a pegar O jeito aqui Olha o que nós podemos fazer Posso estar tacando isso aqui Junto com essas caveirinhas Essas caveirinhas falaram Que é ruim Mas elas arrebentam As torres muito rápido Gigante E tudo mais rápido Mano é bizarro Essas caveirinhas Mano pode estar Pondo mais um arqueiro Aqui para tacar De longe Essa casinha aqui O que eu vou fazer Com essa casinha Eu acho que eu vou Ah não Isso aqui já dá para ganhar O jogo Já dá para ganhar O jogo Já dá para ganhar Isso aqui Já vai mandar Aqui Chora para nós Mano não tem Não tem Não tem Isso aqui foi Foi muito rápido Eu não sei se o cara Pode ter sido Pode ter sido azar Nas cartas também Porque eu vi que isso aqui É meio que sorte Basicamente o baralho Que você monta Eu gostei disso Que eu achei muito interessante Deixa lá Quando eu precisar Enfim Vou encontrar aqui O David Wilson Ui aqui já começou bem Dá para nós já começar Arrebentando A boca do balão aqui Eu vou tacando Já minhas cartas loucas Já tá ligado Ele vai ter que atacar Alguma coisa em área Aqui para segurar isso Ou sei lá Não sei o que esse cara Vai fazer Mas se ele não Não ele tacou Coisa em área Beleza O que eu posso estar fazendo aqui Eu vou estar Acho colocando uma casinha Dessa aqui Então nós estamos aumentando O nosso poder Vou estar colocando uma casinha Aqui ó Ih ele colocou isso aqui Agora eu não tenho Meu bola de fogo Ah velho Ah não Mas ainda bem que eu Nossa ainda bem que eu tenho Esse homem bomba aqui É muito louco velho Deixa eu fazer aqui O que eu vou estar atacando Vou estar atacando Esse aqui que ataca de longe Para facilitar E já vai vir mais um guerreirão Ih rapaz Arrebentou A boca do balão Foi tudo Olha aqui ó Belezinha pra ele He he O cara fica bravo Quando eu fiz isso Só para o cara Ficar triste Aí eu taquei errado Hum Mas ah não Acertei a maioria Beleza Consegui destruir A maioria Do cabulôzinho ali Eu preciso fazer o que? Eu preciso atacar isso aqui Aqui ó Para ela destruir isso aqui Porque ela taque em área Então ela destrói muito mais fácil Mano Essa valquíria é muito pistola Velho Agora eu só preciso A juntar aqui Eu só preciso juntar Para fazer o combo de novo Com o gigantão E esses bichinhos Só preciso de mais um pouquinho Vamos lá A valquíria vai tancar Um pouquinho aqui Beleza Já dá para segurar aqui ó Sete Beleza Já solta aqui Ai meu pai Ferrou Ele atacou também Nossa Agora virou uma bagunça Nossa senhora Mano do céu Deu muito ruim Isso para mim Eu não tenho Ah não Tem o homem bombi Nossa cara Deu muito ruim Deu muito ruim Ah não Vou ter o sistema de fogo aqui Eu vou conseguir destruir Bastante coisa Vou conseguir destruir aqui ó Tranquilo Beleza Mas isso aqui Deu muito ruim para nós Deu muito ruim Deu muito ruim Eu preciso de alguma coisa Eu tenho que atacar arqueira Não tem escolha Mano Tá vindo umas coisas Muito boas para o cara Você rouba aí Calma aí Eu preciso virar a volta 600 segundos Vai começar a vir dois em dois Ataca a valquíria aqui Vai vir mais um Ah não Beleza Tranquilo Tranquilo Vamos conseguir virar o jogo Easy Vamos lá Já vou por aqui ó Mais um desse Vamos lá Três Três Mais um desse aqui Vou atacar alguma coisa em área ali Para acabar com ele Se eu conseguir atacar Esse fogão aqui no meio Beleza Tocamos fogão no meio Ok Vamos atacar esse aqui também Bombardeio Agora eu preciso atacar o que? Vou pôr uma casinha dessa aqui ó Para eu ter mais coisas restantes Acho que vai nascer mais bloco ali Mais um bagulho louco E vou ficar mais protetor Olha o que eu vou fazer aqui também Se eu preciso Se eu preciso atacar uma valquíria aqui Senão não vai dar certo Porque a valquíria lá Tá aqui em área Agora sim Agora eu posso combar Gigante Novamente E seus pequenininhos Beleza Agora eu tenho fogo Para combar Olha ele tá segurando Não velho Não mano Não tem essa não Aqui ó Fogo no meio Paulada Quero ver Quero que o circo Pega fogo nesse lugar aqui Tacar aqui Nossa ele colocou duas casinhas Beleza Beleza Põe a casinha mais aí Que eu vou pôr mais valquíria Nossa mano O cara colocou duas Dessa casinha Do demônio Vou colocar esse aqui Para ir sem área Eu vou ter que pôr Não quero pôr isso aqui agora O que eu vou fazer Vou invocar um desse aqui Beleza Eu vou atacar um desse aqui Nossa ele pôs três casinhas Meu Deus Ferrou Calma aí Calma aí Calma aí Vou ter que invocar um gigantão E vou ter que invocar Isso aqui ó De novo Nossa mano Que bagulho louco Isso aqui Isso aqui tá frenético Vou ter que pôr desse aqui Para atacar em área Vou ter que pôr mais uma casinha Vou pôr mais uma valquíria Para elas tancar Porque bola de fogo Nossa mano Ainda bem que veio bola de fogo Para mim Ainda bem que veio bola de fogo Aqui ó Pou Ainda devia ter caçado agora Mano Vai dar empate Nesse aqui O cara precisa segurar muito bem Mano Que chato Mano Isso aqui foi frenético Isso aqui já mereceu o like Isso aqui foi legal Foi legal Foi um bom jogo Isso aqui Foi um bom jogo Muito bom Foi muito bom isso aqui Na moral Ah Toma aqui meu estoque Porque isso aqui foi uma bufata Foi meio complicado Já vou mandar aqui O meu rostinho da vitória E aqui já começa Eu gosto de fazer estratégia Vou colocar isso aqui Aqui embaixo Vamos fazer um teste Com esses lanceiros aqui Nossa senhora O cara quer pegar pesado Ali então Então beleza Então vou ter que atacar Esse aqui aqui Não tem escolha Porque eu preciso proteger Enquanto isso aqui Eu vou atacando bombardeio Lá mano Para atacar de longe Aqui vai ficar nascendo tropa Agora você atacou cedo Meu amigo Você atacou cedo demais Demorou Demorou meu amigo O que eu posso fazer aqui É atacar um gigante aqui então Beleza Mais uma casinha Vai ter Agora vai ser esses guerrinhos daqui Eu precisava ajudar Esse meu guerreirão Eu precisava colocar Essa atiradora aqui De elite Beleza Agora você ainda vai destruir Aquela torre lá Eu vou pôr aqui Mais lanceiro Para segurar A bota Não olha o que você Destruiu ali Maldito Não Eu preciso destruir Isso ali Eu preciso destruir Isso ali Isso aqui Eu vou ir aqui Não quero nem saber O cara está perdido Na minha mão Se chegar aquela tropa Ali ele está morto Se chegar aquela tropa Ali ele está morto Vou tacar uma valquíria Aqui não estou nem vendo Mano Essas caveirinhas São do demônio Essas caveirinhas São muito loucas Beleza Mais um baú de Baú de ouro Sabia que tinha Baú de ouro Baú de arena Oito horas Meu Deus Dez cartas Caramba Só que eu vou Eu vou abrir Com isso aqui Ganado Se eu gostar Eu coloco Se alguém quiser Me dar gem Duas Nossa Nossa Não sei se valeu a pena O que eu acabei de fazer Mas galera Me perdoe Eu só estou abrindo Aqui porque eu sou louco Bom galera Se você gostou Desse vídeo Já sabe o que deve estar fazendo Deixando o like Para estar trazendo Mais e mais E mais E não esqueça de estar me seguindo no Twitter Deixando seu comentário Meu Twitter está na descrição Qualquer coisa é Arroba SkyMS Bom Comenta aí qual que é o próximo jogo Que vocês querem que eu traga E se vocês querem que eu continue Trazendo esse jogo também Bom O Skyzinho vai nessa Muito obrigado Pela força de vocês Um beijo E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui Tchau 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 Obrigado.